Música Fala rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E é o seguinte, hoje eu vou fazer um bagulho diferente eu diria Porque é o seguinte, o Gabriel achou, o Gabriel ele é assim, formado em achar quiz na internet E segundo ele, tem um quiz pra saber de qual cor eu deveria pintar o meu cabelo E aí eu falei uma coisa pro Gabriel, eu prometi pra ele o seguinte Gabriel, a cor que der, que eu deveria pintar no quiz, eu vou pintar meu cabelo com essa cor E é exatamente isso que eu vou fazer no canal hoje Então já deixa muito like nesse vídeo, inscreve no canal se não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias, às 18 horas E também sigam em suas redes sociais, tudo é Bibitato, Twitter, Facebook e Instagram também Bibi T-A-T-T-O E o meu livro está disponível em todas as livrares do Brasil, o Diário de Bibi E pra você que é de Curitiba ou Porto Alegre, dia 25, esse sábado, 25 de agosto de 2018 Eu estarei em Curitiba com a sessão de autógrafos do meu livro novo Primeiro link da descrição pra mais informações E no domingo, dia 26 de agosto, eu estarei em Porto Alegre, exatamente Então pra você que é de Curitiba ou Porto Alegre, clica no primeiro link da descrição pra mais informações e sessão de autógrafos E depois aí tem Maringá também, então já fiquem preparados galera de Maringá Eu tô com medo mano, porque que vai que nesse quiz dá tipo verde neon Eu vou ter que pintar, eu vou ter que pintar, foi uma promessa que eu fiz, entendeu? Então vamos que vamos rapaziada, vamos começar esse quiz aqui que eu tô com medo, tô com medo, tô com medo Responda o quiz e descubra qual cor você deveria pintar o seu cabelo de acordo com a sua personalidade Você costuma agir sem pensar? Pensar? Não, acho que eu penso muito antes de agir na real Penso muito antes de agir Na maioria das vezes, eu penso muito antes de agir, porque eu penso em todas as possibilidades de **** que pode dar o que eu tô fazendo Então antes de fazer alguma coisa eu sempre penso muito, então não, eu não costumo agir sem pensar Como você reage a inovações? Bem, não gosto ou sempre gosto de inovar? Depende Quem não gosta de inovar velho? Bianca, depende da inovação, você tem que pensar que isso aí é um quiz pro cabelo Eu tenho certo medo de inovar, né? É, cabelo Na aparência Então eu não gosto de inovar, certo? Não gosto de inovar, ok Você se considera uma pessoa confiante? Sim, eu sou uma pessoa bem confiante na real Sou uma pessoa bem confiante, sou uma pessoa bem confiante Acho que eu sou uma pessoa bem confiante, é só isso que eu consigo falar sobre ser confiante Eu só acho que eu sou confiante Qual a característica mais te define? A simpatia A confiança A famosíssima A alegria A tranquilidade Ou a personalidade forte Você não tem personalidade forte nunca Você acha que eu não tenho personalidade forte? Por quê? O que que é ter uma personalidade forte? É... Ah, eu não sei explicar Não sabe explicar Tá, simpatia Você não é simpática Ah, para, mano Eu sempre achei que eu sou muito simpática Tá, confiança Não Eu acho que a tranquilidade é a minha... Você não é tranquilidade Para! Cala a boca, você não me conhece, mano Você surta às vezes Que eu surto às vezes, Gabriel? Eu sou a pessoa mais tranquila que eu conheço Pode estar acabando o mundo em minha volta Que eu vou estar tranquilaça, velho Tranquilidade Você gosta de chamar a atenção? Para uma pessoa x... Sim Amo, adoro Se pudesse colocar uma melancia na cabeça Oi Você acha que eu só fico tentando chamar a atenção? Amiga, vamos lá Tu gosta Calma Então você acha que eu fico tentando... Então você acha que eu fico tentando chamar a atenção do arroba? Do arroba, sim Do famoso Isso Tá, então eu gosto de chamar a atenção Com todo respeito Ok Você se preocupa com o que os outros falam e pensam sobre você? Bastante, né? Me preocupa bastante Você disse que não ligar vai... Sim, mas tipo assim, eu não ligo Só que no final das contas eu ligo Tipo, tem coisa que eu não faço na minha vida Porque eu penso, tipo Nossa, com o que eu não pensasse sobre isso? E eu não faço Depende da... É, eu acho que é depende da pessoa É a resposta certa A resposta certa é depende da pessoa Porque se for uma pessoa que eu me importo Uma pessoa que eu admiro Ou se a pessoa fala mal de mim Ou sei lá, alguma coisa ruim de mim Uma pessoa que eu amo Eu vou me preocupar muito Agora se for uma pessoa que eu nem conheço Que... Caguei porque tá pensando de mim Então depende da pessoa Mudanças são Desnecessárias Necessárias Ou opcionais Opcionais, né? Mudanças são opcionais Olha o fotinho dos peixinhos pulando pro outro vaso Porque não se encaixa naquele vaso Tá bom Então são opcionais Calculando o resultado Você é uma pessoa de personalidade forte Preto Não preciso pintar Não preciso pintar Tá dando Você é uma pessoa de personalidade forte Mais reservada Que chama a atenção Como quem manda Eu acho Que é assim Você é uma menina despojada Tem o seu estilo próprio Não é nada Não tem personalidade forte nenhum Adora brincar Tem um monte de roupas coloridas Então nós iremos pintar o seu cabelo De uma cor Que eu gosto muito Que é Laranja Combinado era Eu vou pintar o cabelo Caso dê uma... Não! Para! Para! Cadê lá? Ai, meu Deus! Olha, meu dedo tá laranja Você me intoxicou Você não sabe seguir regras Vira pra lá e fechei Pera, pera Deixa eu falar com a galera Combinado era Se der outra cor Eu vou pintar de outra cor Você Meu amor É um pilantra! Tá, calma, calma, calma Não, tu vai virar Eu deixo pintar Calma, calma Só que calma um pouco É a tinta do Felipe Neto? Não Nem vou passar então Para Não pode tirar Sai Ai, que legal! Gente, olha essa mecha laranja Que você só encontra aqui Em Gacabeleireiros Mano, você vai me intoxicar Você vai me intoxicar! Né, tu é? Mano! Meu dedo sai um laranja! Meu também, meu amor Não recrame não É isso, gente! Esse vídeo tá ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Tem vídeo todos os dias Dezoito horas aqui no canal Me sigam em todas as redes sociais Tudo é Bibi Tato E não se esqueçam do meu livro O Diário de Bibi Que tá se inscrevendo em todos os livros ali no Brasil Um beijo pra todos vocês Até amanhã E valeu!